Então, gente, 2017 foi a primeira vez que eu conheci pessoalmente a Marília Mendonça. E aí, olha o que ela disse sobre Pabllo Vittar. Mas acho que a música, ela decide o meu dia, entendeu? Eu posso acordar na deprê, mas se eu não colocar uma música que me deixa na deprê, eu não vou ficar deprimida, vou me sentir alegre, sabe? Se você acorda na deprê, você põe que música? Se eu acordo na deprê, deixa eu ver o que eu coloco. Ah, Claudinho Buchecha, Pabllo Vittar. Pra sair da deprê. Anitta. É, pra sair da deprê. Mas se você acorda alegre demais, aí você põe uma música. Aí eu coloco uma coisa mais deprê, porque senão ninguém aguenta no mundo. Pabllo, quais são as suas lembranças de Marília, hein? Por incrível que pareça, também conheci Marília em 2017, nos Melhores do Ano, que eu tive o prazer de ganhar no Faustão. E a gente dividiu o camarim. Também a gente ficou na festa. Lembro que eu tenho foto no meu celular até hoje. Eu, Anitta e Marília Mendonça comendo vários salgadinhos. Foi uma notícia que me pegou... Acho que pegou todo mundo, assim, de surpresa. Eu tava em casa. Tipo, realmente eu não quis acreditar, porque Marília sempre foi e vai ser um ícone pra música brasileira. Não é à toa que a mulher é mais ouvida no mundo. E fiquei pensando muito na mãe dela, nos familiares, e desejando muita força, porque eu sei que os fãs também sofrem, mas a família é uma perda como essa. Tipo, não tem como mensurar. Mas ela sempre me mandava mensagem, uma pessoa muito alto astral. Cantava minhas músicas nas lives dela, cantava disc. Toda vez que ela cantava disc, meu coração derretia. E espero que ela esteja lá em cima, olhando nós. E eu acho que a ideia inesperada da Marília mostrou pra gente que a nossa vida não é nada, é um grão de areia, é um sopro. E que a gente tem que aproveitar e dar o nosso melhor sempre. Mas que a gente não esqueça também de viver a vida, de ser feliz, de falar pras pessoas que a gente ama, tá com a nossa família, tá com os nossos amigos. E... Ela deixou isso na minha cabeça, sabe? Faz um tempo já que eu tenho aproveitado mais minha vida, não me bitolado só a trabalho, porque se deixar, a gente não para. Então, cada vez mais eu vou aproveitar mais. É, como eu trouxe uma frase do meu tempo de BBB, todo dia é dia de paredão. Então, vamos aproveitar. Por falar nisso, você sabe que esse rapaz aí, Douglas Souza, ele vai se inscrever no próximo BBB, parece que BBB 22 já vai participar. Vai ganhar. É. É verdade, Douglas? É verdade? É, gente, fazer o quê? Futuro campeão do BBB aqui, gostaram? Vamos estar atando lá. Amiga, vamos fazer mutirões, hein, aqui fora. Vamos, amiga, vamos fazer. Eu não vou sair cancelada, eu espero que não saia cancelada, né? Jamais. Mas, gente, não, eu vou ser campeão, se Deus quiser eu vou ser campeão. Mas sério, você vai se inscrever já para 22? Não tem campeonato no meio, não? Vou, vou real, vou. Não, depois a gente corre atrás do campeonato, depois a gente volta em forma, não tem problema. Eu sou uma pessoa, eu tenho 76 quilos, gente. Eu entro em forma muito fácil, eu sou muito tranquilo. E tem que aproveitar agora que eu sou novo também, porque depois eu volto com mais facilidade. Depois que eu estou ficando um pouquinho mais velho, aí é um pouco mais da dificuldade. Mas tem que aproveitar agora, enquanto a gente está no auge, entenda da idade, a gente está bem e aproveitar. E como a Pabllo falou, aproveitar a cada segundo, gente. Não dá uma oportunidade de aparecer na sua frente, você ficar com medo, sabe? Você não aproveitar. Então, tudo eu estou falando sim. Tipo, vamos para o tal lugar? Vamos, sim, vamos. Vamos arrasar, vamos se divertir, vamos, sabe? Vamos amar todo mundo. Esse é maluco mesmo, corajoso. Vai encarar aquela maluquice e prova de resistência e esquece. Vai ganhar tudo. Alô, Boninho, alô, Rodrigo Dourado. Segura o cara.